Toma Pizza Apocalipse olá aí pulando lá ó esse jogo foi criado por 12 alunos ó tem as informações tá lá isso tinha essas informações aqui não pizza Apocalipse é um jogo curto feito por 18 alunos do segundo ano em cerca de 12 semanas de desenvolvimento esses alunos eu acho que eles são da Breda University of Applied Science é uma universidade dos Países Baixos lá na Holanda a próxima e eles mandaram a chave para mim esse jogo tá de graça lá na Steam eu vou te falar tem que dar moral e para todos os jogos não existe jogo ruim existe um jogo que não te diverte e quando não te diverte não faz mais sentido se jogar ele mas não existe um jogo ruim só que pizza Apocalipse tenho certeza que é um jogo bom como eles mesmos informaram lá é curto né mas tá de graça precisar experimentar então vamos ver como vai ser o forma 3d é sempre bom né e do jeito a gente tem que entregar pizza é isso mesmo aqui ó e é uma um pedaço uma competição ali ó uma mega corporação a pizza Corp LTDA ela abriu ó ela abriu ó pombis na cidade do sol e eu e aí teve uma alta demanda de pizza a pizza ela custava apenas 099 cento não vou falar cento mas não é cento é o a moeda local de lá né e é isso só que a pizza Corp foi acusada de usar um uma estratégia técnica e assustou que assusto por esse preço ela assustou os os negociantes da do mercado local entendeu porque todo mundo que atua e falou assim não é possível tá muito barato e aí o que aconteceu mandaram os robôs para poder ver esse lance aí da da pizza né para poder ver o que tá acontecendo aí só que eu sou tinha aqui ó culinário ao não sei o que tá 27 anos nessa fazendo esse rolê aí e a pizza dele todo mundo fala que é incrível que ama que é lindo que é maravilhoso e agora a gente tem que entregar as pizza né vamos lá uma pizza grande uma filhante gelado de coca-cola e Fiction deal Fiction deal aqueles paílitos de queijo não né não sei vamos lá estamos aqui ó ó ó pega não olha para cá não vou lá e oi eu peguei a servo a impular fora e quando eu Ah, eu não entendi Eu pulo, aperto e... Ah Pulo, aperto e tomo É isso? Pulo, aperto e tomo É isso aí Esse aqui faz eu correr? Não, esse aqui não Esse aqui faz eu correr Vamos lá Ah, mas eu não posso derrubar a pizza na água, né? Faz tudo sentido, né? E você não foi? Jogou ali, ó Pulo, aperto e errado E aí, vambora Tamo aqui pegando tudo Os robôs vão vir atrapalhar a gente, né? Do jeito Que jogo maneiro Preciso de muito? Eu só senti falta de uma coisa aqui, peraí Muito baixo E aí Ae Aos robôs Vamos Tô procurando as coisas aqui Não dá pra virar a câmera Não dá pra virar a câmera Ela tem essa visão Parece de... Peguei um abacaxi, hein? Que parece... Fala Diabo, né? Tô pegando tudo, hein? Vamos ali em cima Lembrando que o jogo tá de graça Ah, quero experimentar Graças Jogamos ontem aqui um jogo de graça Esse aqui é... Tá achando que é o quê? Que a gente leitou Joga até lançamento Demora Joga indie Demora Joga coisa boa Joga coisa ruim Joga de tudo Oxi E se você quiser mandar a chave pra gente É só mandar Quartodudu Arroba gmail Ponto com Acho que tem um e-mail aqui No... No... Contato Isso aí Aqui eu não coloco nada, né? Ah... Ah... Garoto Olha que legal essa câmera Zero trabalho aqui, hein? Vai 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 E aí Vai Vai Eu acho que eu não devo subi, né? E aí Boa. Fechou. Ubil. Hum, vou fazer o meu mal. Ah, caramba, achei que dava pra destruir Cuidado, ele joga umas pilhas Umas baterias, uns refrigerantes Obrigado Pô, plataforma 3D não tem erro, né? Tem alguma coisa ali, será? É Vem aqui E tá bem otimizado o jogo Pelo menos aqui tá rodando Perfeitinho Eu tenho ali, ó Olha a ouro aqui, ó Beleza Ok Isso aí é só pra fazer ponto, né? Não achei o tabocaxi Cê tem o tabocaxi Que beleza Itália, né? Não pode cair na água, hein? Não esquece Pizza molhada, ninguém merece Vai, bebê Putz 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 Ok Ah, garoto Olha que legal Ah, as gôndolas de Menezes aqui Gôndolas Isso, é assim Tô de bola Robozinho Robozinho Asa, meu filho Putz Cara Gostei desse checkpoint, hein? Pegamos Pegamos Importante que eu peguei Não achei o outro abacaxi Esse aqui é um abacaxi Isso É um abracaxi Nada mais por cima. Ai! Nossa, pirei! Hum, era pra fazer isso mesmo? Isso sim. Esses ingredientes aqui é só pra gente fazer ponto normal, né? Ali. Nossa, tem um monte aqui. Vem pra cá. Ó! Uh, escurri o Capitão Américo, ó. Um formato de pizza, né? Obrigado. Vamos descer ali. Nossa, não era pra fazer isso não, mano. Ok. 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 Muito caminho. Eu não vou pegar todos. Fiquei. Ah! Bagashi! Ih! Tá faltando um, hein? Eu deixei pra trás. Normal, porque... Vejo coisa aqui na fase. Sem dúvida. Vamos ver. Vamos ver. Não, peraí, meu amigo. Eu não quero que você me pegue agora. Peraí, só um minuto. Por favor. Por favor. Obrigado. Obrigado. Peraí, cara. Pô, eu não tenho ideia de onde tá. Tô aqui de novo. Vambora. Ok. E platina o jogo. Você tá achando que é bagunçado? O jeito que ele anda é maneiro. Ah! Ele tem... Caramba! Ele tem uma proteção, robô. Essa é a terceira área, de rooftops. Vamos. O que é isso? Ó, ó. Ai. Não, peraí, cara. Ali tem um... Esse também vai me levar? Adorei. Obrigado. Não sei se eu agradeço. Oh, não. Ai. Peraí, peraí. Peraí, meu amigo. Peraí, meu amigo. Peraí, meu amigo. Calma. Meu amigo… Cá é um. Vai. Vai. Perfeito. Ok. Vai por cima. Vai. Fala. Pula. Pula, hein? Quero que tem uma roupa aqui? Não sei. Pô, a gente pegou na área 3 já O apacaxi, né Esse som Ah, é aqui Tirei Ah, entregamos Complete o level em 5 minutos Não rolou Completar o level sem cair nenhuma vez Ah, entendi Esquecimos de entregar o apacaxi, né Sim, sim Save a pizza uma vez Eu espero que você esteja em volta Ó Parabéns Muito bom Divertido, rápido Legal pra caramba, pô Pizza Apocalipse Sabe o que é triste nesses jogos? Você termina E aí fica aquele gostinho tipo, pô Queria jogar mais Queria continuar E aí, acabou Mas quem sabe Os caras não se empolgam Com a galera jogando Ou comentando na Steam E lança a continuação Ou lança o jogo completo Por que não? Legal pra caramba Mas é isso Pizza Apocalipse Tá pago E é um jogaço Se você quiser pegar todas as conquistas Não deve ser nada difícil Aí é só você fazer de boa Que você consegue Olha ele passando lá Lanteia de Legal, né Mas é isso Se você assistiu até aqui Muito obrigado Se cuida E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau